Olaio, 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 no a dano na bala de peixo dessa, no a dano na bala de peixo dessa, Sou-te-a-me, 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 Sei-li que havia, Uiehago, Uruayo, Mapua tombe na laguã, Uiehago, Uruayo, Mapua tombe na laguã, Uiehago, Uruayo, Não há nada, não há nada, na diferença dessa Não há nada, não há nada, na diferença dessa Sou de amém, sou de amém Sou de amém, se ligue na via Sou de amém, sou de amém Sou de amém Aminam, 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 Aminam. Aminam, Aminam. Aminam, Aminam, Aminam. Aminam, Aminam. Aminam, Aminam. Então, é assim que o ritual é continuou, é tudo isso que nós vamos nos enchaîner com o Oasis Brayla, principalmente, Ritualmente Post-Cosmiques, São Brasileiro, essas outras tradições exigências, que são a sua vida, e a bíocrafica e famílias. Então, nós vamos nos enchaîner com o Queto Dê, arrondissement, e a bíocrafica com o que? Que o que os deus seguiremos? Não, 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 A gente que aprender com os filhos que são segredos, A gente que aprender com os filhos e asmas, etc. A gente que aproveitar essa consciência Para nos comentários de família, E um pouco de concordo, E um pouco de solidariedade. A gente que comprena que o que a passado... Quando a gente sair de São João, Os papos estão em siem, Os papos estão fazendo o bem. Mas aprendem bem a nossa vida. Tem que ir. A gente morre antes de nós, e nós mesmos evoluímos, não morremos, não travessemos, e nós nos travessemos, não podemos viver. Quando o município tem que se preparar e placer, ele tem que ir para o lado da cidade. Nós só cumprirmos, não dá, removemos, e desacelerios que o município tem que a município tem viver. Nós nos preparamos de solidariedade com a entidade de que Москвā possa passar por um 있는 dosAustria amerikan nos Estados Unidos, que o Edouard foi parte e nós saluamos a Cua Roura e a Arrondisse-Basemag que faz atribuição e que nos tempestam o Futebol Clube que desçou-cœur-lí nós saluamos todos nós a outros é o momento para saluer Centraille e o país da Haiti nós saluamos KNBA nós saluamos Aspa nós saluamos Logo e Lama e nós saluamos e também com o entorno do departamento, e com o entorno do departamento, e com o entorno do departamento. É como eu, eu, e, eu, a declaração que o séance é o pronunciado. Mas antes, vamos fazer a traseira com a tinta-se nacional para colocar o entorno para que ainda não seja o séance. É isso, você vai ver o que você ouve o deputado. Agora, acreditamos com o entorno do departamento, e-cadestes de conversas com o entorno do departamento. E-cadestes de conversas com o T- e-cadestes sobre o Estrela e-cadestes e-cadestes. voitures em fonte de vó. é-cadestes e-cadestes e-cadestes Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL